Quer falar pras pessoas o que que a gente vai jogar hoje? Hã? Fala. O que que nós vai jogar? Free Fire. Nossa, até é corvozoso de falar o nome, tá ruim assim. Pois é, meus consagrados, estamos de volta aqui, a dupla infernal aqui, tá ligado? Os boys magias aqui do rolê. E hoje, tá, a gente vai jogar um outro game de terror aqui. Muito bem, senhoras e senhores, esse jogo foi indicado pela própria pessoa, então eu vou deixar ela dizer que jogo que a gente vai jogar hoje, tá ligado? Porque vai ser um jogo de terror, e é lógico que eu vou me fuder, né, porque... Ai, desculpa, eu vou te sem querer, eu juro que foi sem querer. Padrão, diga aí, qual vai ser o nome do jogo que a gente vai jogar? Você lembra, né? Eu lembro. É No Escape. Tá, e aonde que você viu esse game? No Alanzoca. Ah, é? Há quantos anos atrás? Ah, foi em 2013? Eu vi, é mó tempão. Então a gente vai jogar um jogo relativamente recente, né? Bem novinho. Lançou ontem este game aqui. Esse sim. Mas enfim. Ninguém conhece, provavelmente. É, e agora vocês estão prestes a conhecer. Se vocês não conhecem pelo Alanzoca, vocês vão conhecer pelo youtuber que é melhor que o Alanzoca, tá ligado? Eu vi isso. Então sem mais delongas, bora começar essa parada, filha da mãe. Cacete. Bom, vamos lá então. Mais um jogo feito pelo Unity. Esses jogos aí, pelo menos na época de 2013, eram bastante interessantes. Mas enfim. Vamos lá então, galera. No Escape, temos duas opções aqui. O jogo altamente intuitivo aqui. Play e Exit. Já... Tá porra. Pô, na moral. Foi tu que fez isso aí? Ai, caralho. Ai, ai, eu vi. Você tá assustando com o menu do jogo. Apareceu um... Apareceu... Tá, ó. Acho que eu lembrei como é que é o jogo. Aqui... Ju? Que bom, né? Eu vi uma cabeça atrás da porta. Eu tô sentindo que eu tô vendo hereditário de novo. Porque não deu som. Só apareceu um cara assim, ó. Porra. Tá, vamos lá. LMB. Que tecla... Ah, tá. Left mouse button, ó. Left mouse button. 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 Button para pegar as baterias. Isso aqui é uma bateria? Isso é um fósforo. Parece uma caixa... Parece uma... Uma... Um negócio de ervilha. Uma lata de ervilha. Ai, carai. Nossa, que bosta, velho. Pera aí. Tá. Então... Mano, isso é pilha. Matava, mas uma latina e coca, velho. Parece pilha do Buzz Lightyear. Do Toy Story de Megadrive. Mano, o cara não tem uma lantarca. Tem um holofote. Isso que eu tô segurando na mão. Isso é verdade. Bom, peguei uma chave. E já usei a chave pra sair do quarto aqui. O que que a gente tá fazendo no quarto? Por que que tem uma beliche com o colchão pra baixo? Alguém caiu aqui de cima e tem uma cadeira do castigo ali. É, porque em 2012, 2013, o pessoal fazia jogo e jogava a gente em um lugar aleatório só por jogar. Não tinha história. Melhor? O que que é isso? Cannabis? Isso é Cannabis? É Cannabis. Iiii, fumacinha. Atendi. Jogo bom. Eu acho que a gente tá jogando com o Harry Potter, na moral. Tá, Cannabis. Foda-se. Tá, e aí? Como é que eu... De pinga? Carai, Cannabis é uma pinga da hora, velho. E foda-se. Calma. Pera aí. Tá, como é que eu... Ah, você tá me tirando que não tá abrindo por causa disso, né? Pronto. Foda-se. Tchau. Ai, caralho. Tá, pera. Pera. Eu achei que tinha visto alguma coisa no teto. Mano, eu odeio manequim, amor. Ou isso é um modelo não finalizado, ou é uma porno-manequim, velho. Eu acho que é um manequim. Nossa, aqueles bichinhos... Caralho, aqueles bichinhos de palito, velho. Que bonitinho. Ah, filha da puta. Ah, tá. Ok. Eu preciso de mais bateria. Isso aqui é tipo Dream Falem Chaves. Se acabou a bateria, fodeu. Chorastes. Tá. Vamos abrir mais portas aqui. Ah, eu tenho que tocar no bagulho e tenho que puxar, como se eu tivesse abrindo uma porta. Que jogo inte... Entendi. Jogo bom. Porra, top. Eu buguei o bagulho dentro do... Calma. Pera. Fica aberto. Como é que você conseguiu fazer isso? Ah, é essa. Não tá além, isso aí? Não tá longe. Dá. Pera aí. Tá, não dá pra ligar a TV. É a TV de 1910. Mais uma beliche. Onde que a gente tá aqui, na real? O que parece isso? Parece um manicômio. Hum, é verdade. Parece um manicômio. Ai, caralho. Que susto. Parece um manicômio mesmo. Ah, da hora. Legal. Tá. Como é que... Tem como agachar? Tem como fazer alguma coisa? Tem como mijar? Qualquer... Qualquer merda. Ai! Eu me assustei. Nossa. Não, como não se assustar com essa bosta aqui, velho? É só olhar pra cima e tem outro maniquinho olhando pra... Amor. Não tem saída. Qual a porta que você acabou de... Então. Isso aí, você se tranca aí dentro. Ai, caralho. O que? Pera aí. Você entendeu essa porra? Ô, na moral, mano. Eu acho que aquela cannabis tava meio batizada, velho. Tá. Tem uma vela. Ah, dá pra levar a vela. Uma velha. Uma vela. Ah, foda-se a vela. Não. Pega a vela. Pega a vela. Eu vou de vela aqui, ó. Vá derreta. Ih, a cadeira de roda da abertura. Ah, eu queria essa vela, mas eu não posso ficar com a vela. Ah, a vela tá apagada. Então, me foda-se essa vela. Ô. Ai, caralho. Nossa senhora. Tá, isso aqui parece... Relatório de paciente. Ah, tá escrito aqui. É o Nurse's Record. É o recorde da enfermeira. É o quanto tempo ela consegue curar os pacientes, entendeu? É verídico, pô? Você não sabia? Claro. Assim, as enfermeiras, elas costumam ter um livro de recorde. Quem bater primeiro consegue a meta. Quem bater primeiro? É, quem bater primeiro. Não disse o quê? Ah, saída. GG, vambora. Ah, não tem a chave. Que delícia. Ah, dá pra você substituir a chave com outra coisa? Tipo, uma vela? Dá. Dá, não dá? Você pode derreter a vela e ela vira uma chave. Caralho. Que porra é essa, velho? É um belo desenho, inclusive, velho. A pessoa morreu, voltou e desenhou isso aqui, velho. Foi isso que ela viu. Tá, isso definitivamente é um manicômio, mas isso aqui eu não faço ideia do porquê que tem manequim. Acho que é por isso que o pessoal tudo era louco nesse lugar. Ok, vamos entrar em mais uma porta. Death. Death. Ah. Prefiro fazer outra coisa. Ah, só tem H em volta ou eu tô ficando louco? Não tem nenhum G? High. Tá dizendo oi. Carai, fodeu. Fodeu, amor. Fodeu. Ah. Até. Até. Ele tá falando até. Olá. Ó. High. Eita, porra. Pera aí. Peguei mais bateria porque a bateria tava acabando. Tá, eu só tô achando os recordes das enfermeiras lá, que conseguem fazer speedrun, recorde mundial dos pacientes lá. Mais nada, velho. Ai, caralho. Ai, cacete. Que merda é essa, velho? Tá, ele só veio dar um alô. Suave. Ah, tranquilo. Só veio dar um oi. Cara, é pior que eu não consigo abaixar, eu não consigo pegar nada que não seja a primeira gaveta. Fodeu. Isso aqui já tava aberto, né? Já. Ah, então a gente tem que ir pra lá. Mano, não dá pra correr, não dá pra brincar, não dá pra fazer nada. Só dá pra, tipo... Ah, tá. Esse corredor eu ainda não tinha vindo. Ok, vamos entrar aqui. Tomara que tenha bateria. Não tem bateria, mas tem... Tem uma vela. E tem uma gaveta. Ah, porra nenhuma. Pô, amor, não bate a porta na cara dos outros também, né, velho? Porra. Aí você me fode, né? Se a bateria acabar, fodeu. Ai, 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 ai. Bateria. Nossa, parece um mundo de rato. Sei, é, sei, é, sei... Ó, eu tenho um boneco de, 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 de madeira. Acho que isso aqui vai dar, vai dar um bom... Vai dar uma boa vantagem. Vou ficar com esse boneco aqui pra me proteger. Abre a porta, sai da frente, boneco de bosta. Mas você que jogou ele aí? Não, mas o boneco, ele tem que me ajudar, não tem que me atrapalhar, velho. Ah, toma no cu também. Caralho, eu vi alguma coisa no escuro, mas acho que era só a sonora. Não, mas não, mas não, mas não, mas não. Eu me assusto contigo, ele é só com o jogo. Mas não, mas não, mas não, como não se assustar dessa merda, velho? Como não se assustar dessa bosta, velho? Dessa lanterna dando pau a esse holoforte do caralho aqui, velho? Nossa, mano, vai se foder. Ai, 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 zóia da goiaba. Zóia. Eu conheço esses olhos aqui. Opa. Eu nem vi a rua. Eu nem vi o que tava escrito. Mais refrigerante aqui de limão. Tá. Você viu o que tava escrito? Eu não consegui ler nada. Não, não vi também. Mas é que... Tá, ok. Um hospital, beleza. Já entendi o padrão. Tá, qual vai ser a merda daqui? Mais refrigerante e mais um papel. Esse novo paciente é uma abominação. Tirando sarro... Taunting of our Lord... Tirando sarro do Salvador Jesus Cristo. Hiduzentikinou aniting aboltite godiluque. Butinou tetheis herere. Iain tuteashirin. Hiduzentikinou aniting aboltite godiluque. Tava prestando mais atenção nas baterias. Assim... A gente precisa de uma chave, na real. Pelo menos eu tenho bastante bateria. Ah! Achei uma chave, véi. Pô, mas também é duvida. A chave é um... Um troço, né? A chave parece um dildo gigante. Tá. O que é que tá saindo? Boa pergunta. Tinha alguma sala fechada? Não. Toda a gente conseguiu abrir de boa. Você ouviu isso, né? Eu pensei ele dá umas vibradas. Não sei porquê. Ah, achei. Achei a saída. GG. Foda-se. Palocou. Zeram? Não fala que a gente zerou. Pelo amor de Deus. Não. Ah, vai tomar no meu cu, véi. Sério? Achei que a gente já tinha zerado. Eu já ia falar, porra, é recorde mundial do jogo. Tá. Deve prestar atenção nos panfletinhos. É. Ó. Bonito. É, aqui não tem pan... A gente tá repetindo a impressão minha. Aqui não tem panfleto. Ok. Ué. E cadê o contador de panfleto ali embaixo? O quê? O contador de panfleto ali embaixo sumiu. Não tem mais panfleto. Porra, 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 porra. Você não riu de mim, não, hein? O relógio caiu aqui, ó. Você fica derrubando a... Que horas são? Você pode ir, gente. Ó, cannabis, ó. Vou usar mais uma, porque a cannabis tá boa aqui, ó. Não consigo ler, na real Não, é cannabis Ah, é, ó Algum fantasma tá findo uma cannabis Violenta, da hora, bonita Pega aí, foda-se Eu tô muito em choque Ué, é mesmo Que porra é essa? O jogo se repetiu, é impressão Ah, é isso mesmo Adminition Report 35 anos, sofrendo de mania religiosa Ele é idiota Fica... Tá falando aqui Ele é idiota, ficando numa condição nua No chão Parece comigo Ele imagina que ele vê Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso Etc Vai ficar trancado e passando fome Até que ele pode parar de re... Caralho Caralho, coitado, velho O maluco só quer rezar, velho Só quer ver a oração, mano Né não? Que oração? Coração só na igreja Então, exatamente Você pegou a piada, tá vendo? Olha só Esse a gente já tinha pegado É o mesmo bilhete É Que novo... Boceta de bode O moniquinho É sério? Ele tava na porta Parecia Ia... Tá, eu acho que... Para de vibrar, celular filha da mãe Vai vibrar no rabo da sua irmã Porra Pera lá Achei outra Tá Azised Intogude Who deserve a sliffe É... Como eu disse Deus deserve a vida Não dá pra escrever nada O cara escreveu isso aqui com formiga Parece que ele matou umas formigas E foi escrevendo com a formiga, velho Eu vou devolvê-los desse inferno Parabéns Um homem de prioridade Meus parabéns Eu tô trancado Eu, real, tô trancado Como? Eu tô trancado Fiquei trancado Eu não... Caralho! É o quê? Ai, caralho Eu tô em choque Pra um labirinto Ai, meu Deus Que susto A porra da cadeira de roda Tem que passar Tem todos os bilhetinhos Esses bilhetinhos Ai, ai, eu morri Ai, cara Eu achei que era o guinho Ai Ai, meu pinto Esses bilhetinhos Bem escondidos Porra, pra caralho Mas trai os bilhetinhos Você tá vendo Algum bilhetinho? Nenhum, né? Nenhum... Não Ok Some Eu não sei se bilhetinho É o objetivo Essa cadeira de roda Tava caída, não tá? Pô, mas é uma cadeira de cozinha, velho Nossa senhora, velho Essa cadeira Cara, dá pra fazer Essa cadeira no pente, velho Mandou produzir isso aqui No pente o modelo dela Cadeira feia do caralho, velho Atengi Olha os durex Cara, não pareceu Não pareceu uma fita durex Pareceu um durex Esta merda, velho Vai tomar no c... Não tem nada aqui, né? Não, não tinha nada Só os durex voadora, velho Nossa senhora Mas esses jogos de dois mil e poucos Aqui é só jumpscare nesta porra, velho Opa Tá É... Pedido de transferência Sujeito Willis Ah Washington Para Solitar Conf... Conf... Confiança solitária Certinho Ontem Willis me disse que Disse que Para um Para um funcionário Que ele planejou É... Limpar a terra Do seu mal Eu não acredito Que estamos seguros Em volta dele O demônio É... Enfiou suas... As suas... Suas garras nele E não vai deixar A gente ir embora O Red Lord Ele é o Shinflin Então é o dono da porra toda Ela tá maluco Ah! Merda! Merda! Fui! Isto! Eu não estou contigo Ai, eu já tinha um negocinho Negocinho na perna Mamãe Eu não quero mais jogar isso não Eu não quero mais jogar isso não Eu não quero mais jogar isso não Que pariu Ai, meu pênis de tênis Eu não tenho mais nada Você não tem mais bateria? Não, fodeu Acabou tudo Fodeu Fodeu E fodeu grande Aqui é a volta Eu tinha voltado Nossa Vai, arruma esta merda Pelo amor de Deus Ai, caralho Pera Calma Eu não tô enxergando mais nada É, dá pra ver de lá É um pouco mais fácil Ver daqui do OBS Porque o OBS Dá uma clareada boa Tá Cadeira de roda Aqui eu já vim Tem que vir pra Tá Cara, é um corredor Que não acaba mais Nessa merda Puta que pariu Fala que tem uma bateria aqui Ai, graças a Deus Tá Ui, quem foi? Tem que ir rapidinho É, tem que ir rapidinho Senão fodeu Ah, de novo Seu pedido foi negrado Willis Washington Willis Washington Mostrou grandes melhorias Desde que ele Caiu no nosso cuidado Ele não vai pra solitário Eu pediria que você Tá, 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 tá Ai, fodeu Caralho Eu preciso ruxar muito Faltam umas Ih, a cadeira de roda caiu Derrubaram O O O O Cadeirante What the fuck What What Eu tô Eu tô Não tinha acontecido isso antes Não, não tinha mesmo Pô, a gente que não viu Eu acho que eu tô ficando bêbado No jogo A real é que eu tô ficando louco Cara, falta uma Falta só um Tomara que seja aqui Opa, chamo E quando o estudante vira o professor A devoção vira A, não sei o que De O que que é sinful? Seria tipo alguma coisa De pecado, né? E o mundo vai virar Eu acho que é Pecador? Não sei Ah, pau no meu cu Tá abrindo devagarinho Esta bosta, amor Ai, meu Deus Fui Tchau Tá, eu acho que agora A gente pode sair, né? Ué, essa música também De fundo ajuda É, essa música também Tá comendo meu cu Cadê essa merda Dessa saída Pelo amor de Deus, velho Não, eu tô aqui Peraí, aqui acho que a gente já O que que tá escrito ali? Ah, mijo Legal Tá, tem uma Existe A chama, a chama A chama Com todas as páginas O jogo O jogo tá se repetindo de novo O jogo ele tá se repetindo de novo Será que é isso? Essa é a pegada do jogo? Ele fica se repetindo e você não escapa? Não faz sentido Então Então No escape, né? Ó Mesma coisa aqui Mesmo tudo Mesmo É o mesmo desse Ai, meu manequim Meu manequim Pelada Não, não Isso é diferente Isso aqui é diferente Onde você vê isso? Vou pegar essa porra Pelo amor de Deus Tá, vamos Vamos tentar fazer mais uma rodada aqui Pra ver se vai Porque o 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 Eu não sei Eu acho que é esse o objetivo Ficar rodando E depois ser o outro O O O O O O O Parabéns pra gente Somos homens e mulheres de objetivos, né? Somos homens de metas Por que essa pessoa entrou aí em primeiro lugar? Ela tem demência, mano? Mas ele é um paciente É, uma boa Eu acordei Na Na minha oficina Suando frio Não Não sei o que aconteceu na noite passada E o cara tá acreditando Que o demônio Meteu a piroca Em todo mundo da sala Parabéns Descritivo, né? Descritivo Interessante Tá, ali é a saída Beleza Ali é a porra da saída Caralho Ah, de novo Esta merda Essa cabeça Da minha rola Sabe o que eu tô achando? O que? Ali embaixo Trial version É, a única versão que tinha Essa é a Trial version Será que A Trial version É assim mesmo? Vamos tentar mais uma Porque é o que você falou Esses papéis não estavam aparecendo antes Então talvez o objetivo primário Seja esse, entendeu? Ali a gente já Já foi O bom é que as portas ficam abertas, né? Tem um jeito que o É E de novo esse mundo vai me testar de novo Eu vou fazê-los ajoelhar Ih, ajoelhou Já sabe, né? Tem que... Já manja, né? Já manja do mesmo, né? Ui! Parece que tá espelhado Eu não sei se a impressão é minha Parece que o mapa tá espelhado Ah, vai tomar no seu cu Ah, velho! Nossa, até travou a lanterna desse bosta aqui Acho que é tipo PT Que tu vai fazendo as coisas Fazendo as coisas E vai acontecendo coisa de novo Tá, um paciente desapareceu aqui E acreditam que ele escapou E alguém ligou a TV Jogo bom? Jogo bom, ó Ó, GG, ó Aí, ó Aqui, ó Pera Eu vou jogar Ficou tanto Eu vou jogar na outra sala E foda-se Já pensou os blocos que estão na outra sala? Ai, nem fudendo Nem fudendo A parede gelatinosa é falsa, velho Esse jogo é falso, mano Vai tomar no cu, cara Ah, a fita durex vai me atacar de novo Esse aqui já não me assusta mais, velho Tá, beleza Ah, mais papel aqui Isso não é aceitável, Sr. Flint Esses pacientes estão nos cuidados Tá, ele tá falando pra achar o paciente que sumiu E falta uma página E uma chave Obrigado WTF Falhou essa merda, mano Eu tinha, mas falhou Acho que é proposito Caramba, maluco Perda, usou Eu surto Lice Lice Censa WTF, velho Caralho, mano Eu vou... Ah, então é isso mesmo Tá achando as páginas igual a porra de Slender Achei já, a última Aqui, ó Eu sou morte manifestada O quebrador de almas E o pirocador da porra toda E foda-se Foi isso que ele falou no bilhete Deixa eu bateria lá Achei Achei Tomara que essa seja a última Tomara que essa seja a última Tá, eu lembro a última Eu já decorei o mapa É logo ali Ó Seu namorado é foda Se vier essa porra de novo Eu vou mandar se foder É verdade, tá mesmo Ah, mas de novo, mano Mas quantas vezes eu vou ficar nessa punhetação, velho Ana Sour, tal Caralho Eu acho que tem uns comentários meio racistas aqui, velho Pesado, mano Porra, bilhete mil graus, velho Tá, cadê? Vem pra cá Preciso achar as baterias Eu tô priorizando muito as baterias, velho Porque senão vai dar, né? Não tem nenhuma, né? O bom é que a bateria dura bastante, pelo menos E os sustos já estão previsíveis Mais ou menos, né? Achei mais uma Ok É, deixei ele de castigo Ele que se foda esse bosta De castigo por me assustar esse lixo Ah, foda-se O que você fez? Nada Isso é do jogo Achei outra lata de ervilha Ah, isso realmente era do jogo mesmo Ainda bem que o mapa não é muito grande Ainda bem mesmo Nossa senhora, velho A gente tá preso num loop infernal Fodido, mental, desgastado Da porra, velho Ih, foda-se Ah, eu tô achando que esse jogo é... Tu não vai ter fim Será que a ideia é essa? E eu tô trancado de novo What? Harry Potter é você? Caralho, é muito Harry Potter isso Parece umas cartas de baralho Oh, tô curtindo Porque cada vez esse jogo dá um susto diferente, pelo menos Não é sempre a mesma coisa que fica se repetindo, tá ligado? Eita porra Ah, eu achei que era uma bazuca Tem outro bilhete ali Nada me deixa mais nervoso do que um negro Esse novo paciente, o rosto nos seus olhos Quando ele está assim no ouvido Me faz querer arrancar a sua preciosa cabeça Eu vou mandar um pedido pro presidente para terapia de eletrochoque essa manhã Foda-se Amanhã esse cara vai ser cancelado no Twitter, velho Ih, caralho Não abre É, não abre mesmo Menos uma Foda-se Mais um aqui Corta, corta, corta Ih, virou a Yuri do Dukidou Ah, abriu a caixinha Opa, o que tem aqui? Puta, puta Ah, tá tomando eletrochoque Que merda, não é mesmo? Ah, as fitas do Rex estão dançando aqui Dá pra botar um samba aqui Vai lá dançar, vai Dança com sua amiga Dança com sua amiga Dança Dança, filha da... Ah, não quer dançar? Então foda-se Ah, mano Porra, o Agui começa a dançar Me deixa animado e já fica... Ah, foda-se Amor de Deus Coisa escrota, velho Ok Nossa, tava tão escuro Tava, tava mó escuridão da porra É que eu tô economizando bateria, na real Só tem que utilizar quando tem que utilizar Não, teoricamente você pode ir fugindo sem achar os papéis Porque você não achou tudo Ai, meu Deus Abriu um bagulho aqui, você viu? Meu Cristo Ah, mano Manequim, velho Sempre manequim Esses bosta, velho Ah, vai se fuder Meu brother Vai tomar no seu cu Meu enteado Vai carpinar um lote Vai tomar no ar Vai lavar uma louça, velho Pelo amor de Deus Pô, eu fico puto, mano Com manequim, velho Nossa, que raiva É só essas bosta Pra você ficar rindo pra caralho também Pô, mano Eu odeio manequim, velho Pô, mano Isso é um bi Tem que achar a saída aqui É que antes tu achou Tipo, só a chave direto Se foi sem achar os papéis É verdade Acho que os papéis Ah, de novo esse mijado, velho De novo Cabeça de rolo O cara arrotou na nossa cara O cara fica agorfando só E foda-se Ai, cara Vai, porra Deixa eu não deixar Eu trocar a visão dessa merda Com licença, moço Senhora Me dê uma chave, senhora Senhora Fui Tudo bom? Nada aqui Só um sustinho de bosta Caralho Isso aqui tem cara de saída Pena que não é Fala esquisito Achei o último Ana foi encontrada morta Dentro do... Caralho, que susto Ana foi encontrada morta Dentro da sua cela Esfaqueada 82 vezes Na cara e no corpo Seus olhos foram cortados E removidos da sua cabeça Na autópsia Nós descobrimos que ela morreu Das suas feridas no coração Pulmões e cérebro Parece ser... Ah, o coração Os pulmões e o cérebro Parecem estar saudáveis É animal isso? Então A parte lá que o cara arranca Os olhos da enfermeira É E também eles estão Preservando os órgãos Ou seja É? Hoje vai ter já... Ah, de novo Esta merda do caralho Aqui é o... O assassino de... De essa pica De essa pica Pica, sabe? Ai, mijo Ué Você viu que eu estava Em cima da porta, né? Cara, sempre parece Que tem alguma coisa Em cima, não parece? Ah, tá Eu já sei a última porta Que eu não explorei E só pode ser pra lá E a saída Eu sei que também está pra lá Porque de resto Eu já explorei absolutamente Não, eu tenho certeza Que você joga tipo Um ator caiu Achei a chave E achei mais um bilhete E achei mais refrigerante De laranja Tá, eles estão falando Que... Estão falando Que o secretário Da instituição Ele está sofrendo De manias homicidas Então será que foi O secretário Que matou? Será que foi o... Acho que foi A minha irmã Que matou Tá, tá massa Acompanhar a história Tá bem massa Na real Achei a última É... Me machuca Ver um... Um funcionário Ser levado como doente Mas me machuca Ver... Tá Ok Nossa, essa fonte Descobriu Ai, vai se foder De novo Esse mijo aqui Vai, fecha essa bola Vai Vou ter que me fechar Com um manequim de bosta mesmo Licença, senhora Obrigado Tomar no cu Vai ter mais um Tomara que não Ou não O carregamento Foi diferente É, o cursor sumiu Quem descarregava Aí já foi esse Acabou? Acabou? Acabou, será? Senhora? 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 Acho que acabou É, eu também acho É que esse jogo Antigo Simplesmente Tipo, do nada Ele acaba É, sim Eu gostei da história Basicamente O dono da instituição Tomou tangerina Com Fiapo De blusa E ficou bêbado E Ficou bêbado Alucinado E foi internado E morreu Enfim Me estilhão feio Foda-se Acabou Top Bom, galera Esse foi No Escape Um jogo que a gente Não conseguia escapar Porque o nome do jogo É No Escape Então você não Escape Entendeu? Entendeu a pegada do bagulho? É tipo O O O O O PT lá É, tipo o PT Só que o PT tem fim É, esse jogo aqui Não teve final Basicamente Quando a gente fechou o jogo Ele disse que o jogo Crashou Ou seja GG, tá ligado? Ficou, seria legal Se você mandasse pro desenvolvedor Vou mandar Vou voltar Há seis anos atrás E vou mandar pra ele Que vai dar bom Confio Mas enfim No geral eu curti o jogo Me assustei Me caguei várias vezes Que era o desesperado Obviamente É, podia ser melhor É, podia ser melhor Podia ter um final Uma conclusão Mas eu tava curtindo a história Eu tava sentindo No episódio de Hanibal Tá ligado? Comecei a me sentir Meio alucinado também Junto É sério E eu gostei que cada looping Teve susto diferente Também achei do caralho Achei bem massa Mas eu curti Eu curti Parabéns pela recomendação Só queria que tivesse final E que o jogo não tivesse crachado E me assustado tanto Mas enfim E aí galeras O que vocês acharam De No Escape? Diga aí embaixo nos comentários O que vocês acharam Se vocês não estão inscritos no canal Se inscrevam Aqui a gente traz tudo Mais um pouco Sobre qualquer coisa Que vocês imaginam Aproveito pra deixar um like Se inscrevam E sigam o Instagram Da Juliana Que tá aqui na descrição Também viu Cosplayer Modelo Mulher da minha vida Segue ela lá Tá bom? Dito isso galera A gente vai se expedindo por aqui Então até o próximo vídeo Um beijo Falou Até mais Tchau Tchau Tchau